MÚSICA 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 O gesto de cuspir no chão é o sinal da rejeição de tudo aquilo que não dá para engolir. Vejam bem, a cura não se dá com a lama no olho do cérebro, mas a cura se dá ao lavar na água sagrada da piscina. Então como que nós podemos compreender esse mistério, como que nós podemos desvendar esse mistério? Jesus, com esse gesto, ele busca chamar a atenção do povo, do Deus naquele tempo, quanto do lamaçal que os impedia de contemplar o Filho de Deus. E esta palavra hoje a nós, enquanto comunidade de fé, comunidade cristã, ela também nos chama a atenção quanto às lamas que nos impede de fazer uma experiência mais profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Para que possamos fazer assim uma experiência bonita, de perceber que através dos ensinamentos de Jesus Cristo, desse gesto de Jesus Cristo, a importância de também lavar as nossas lamas, essas lamas que nos impede de caminhar, que nos impede de compreender e de fazer esse gesto bonito de Jesus Cristo, de amar o próximo, de buscar a valorização daquele menos favorecido. Eu estou convencido que Jesus, no gesto de cuspir no chão, ele não estava rejeitando a cegueira física daquele homem. Como ele mesmo disse, aquela cegueira não era a causa, não era causada pelo pecado, nem dele e nem dos pais dele. Mas ela servia para que pudesse ser glorificado a obra de Deus. Mas Jesus rejeita sim as causas das cegueiras que não permitia aos judeus e hoje a nós, de contemplar Jesus principalmente na pessoa dos mais frágiles, dos mais fracos e pobres. Assim, todas as nossas práticas de desamor também é rejeitada por Jesus Cristo. Precisamos compreender neste amor de Deus o nosso compromisso enquanto seguidor de Jesus Cristo e também amar e servir ao próximo a partir da necessidade, a partir do encontro com o outro. Jesus, nos seus ensinamentos, ele nunca olhou a pessoa, mas sim olhava a necessidade daquele que estava à sua frente. Como eu também sou uma pessoa que estou inserido na comunidade e tenho um forte desejo de busca dessa mensagem de Jesus Cristo, desse ensinamento de Jesus Cristo, eu poderia deixar também um convite a você que pudesse aprofundar nesta palavra, nesse ensinamento de Jesus Cristo para que a sua vida possa se transformar e assim se curar também das cegueiras que nos impedem de viver a verdadeira liberdade na qual o próprio Cristo nos libertou. Eu agradeço o conto de Dabascon e até a próxima, se Deus quiser. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança a sua imagem nos criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, para a liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador, é para a liberdade que Cristo nos libertou.